Olá, salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou o Anderson Santos, aqui do Dicas Cartola, e eu vou trazer aqui um breve resumo dos times da nossa página para essa 28ª rodada do Cartola FC. A gente montou aqui um time de liga clássica e um time de tiro curto. E aqui eu vou mostrar para vocês os times, o porquê das escolhas, as melhores opções que nós temos para essa rodada, e muito mais, até para ajudar você, caso você tenha alguma dúvida ainda, agora no fechamento do mercado para essa rodada aí. Lembrando que o mercado fecha às 18h15 dessa quarta-feira, ou seja, hoje, daqui a pouquinho, o mercado está fechado, tá? Bem, aqui no sistema defensivo a gente deu uma boa diversificada, tá? A gente decidiu não arriscar tanto, fazer muitas dobras. A gente só fez uma dobra, que é na zaga do Goiás. E por que a gente está fazendo a dobra na zaga do Goiás? Porque o Curitiba perdeu, ontem, na terça-feira, seu principal jogador, aquele que é responsável por 40% dos gols do Curitiba do Campeonato Brasileiro. Curitiba tem um pior ataque e perdeu seu principal jogador. Então, não tem um porquê a gente não colocar o Tadeu. E talvez uma outra boa opção de defensor, para a gente colocar na nossa zaga ali do Curitiba, seja o David Duarte. É um zagueiro que faz pouquíssimas faltas, muitos desarmes, também finaliza para gol, é um cara que tem um corte físico bem avantajado. Então, ele tem agilidade, sabe fazer um desarme, sabe dar um passe. Então, apesar do tamanho dele, ele é um cara que joga muito bem e pontua, produz pontos para a Fantasy Games. E isso é muito bom. O Tadeu dispensa o comentário, um dos melhores goleiros dessa temporada, uma média acima de uma defesa difícil por jogo. Por mais que seja um jogo contra o Curitiba, eu acredito que ele vai ser exigido, deva fazer ali uma defesa difícil ou então segurar o SG nessa rodada. Outro zagueiro é o Walter Kahneman do Grêmio. Muita gente tá magoada com ele por conta da expulsão na última rodada. Ele é um bom zagueiro, nessa temporada tem pouquíssimas faltas. A tendência é que ele faça uma boa pontuação, principalmente com o desarme, que é um item que o Bahia tem exigido muito para defensores nas últimas rodadas. Muita gente tá magoada com ele e não vai apostar nele, mas ele sim é uma boa opção, já que o Grêmio também é uma das melhores defesas para se apostar nessa rodada. Muita gente tá magoada com ele por conta da expulsão que ele teve na última rodada. E aí ele também torna-se uma boa opção para a gente poder colocar um zagueiro para valorizar. Então nosso time já tá com um patrimônio legal ali, mas a tendência é tentar pontuar e valorizar com ele. Nas laterais a gente tá apostando ali em Reinaldo e Isla. O Isla é um lateral muito ofensivo, a gente nem tá contando muito com o SG dele, mas sim com produção ofensiva. Então a tendência é que ele vá muito ao ataque. O lado esquerdo da defesa do Fluminense ali com o Danilo Barcelos não defende tão bem. A tendência também é que cometa faltas. O Isla é um cara bem ofensivo, deve fazer uma boa dupla ali pelo lado direito do campo com o Everton Ribeiro. Então a nossa tendência é colocar ele mais pensando na questão ofensiva, muito menos a defensiva. No lado esquerdo a gente tá colocando o Reinaldo, lateral do São Paulo, que volta para a equipe nesse jogo. Foi ausência na Copa do Brasil e deixou muito claro para todos nós a falta que ele faz para o São Paulo. O Reinaldo, principalmente pensando no lado esquerdo do time, o time atacou muito pelo lado direito com o Paulinho Boia, com o Toró, com o Igor Gomes. Às vezes caiu o Gabriel Sara ali pelo lado direito, no jogo contra o Grêmio. Pelo lado esquerdo quase ninguém. E ele volta para esse jogo, vai pegar o Red Bull Bragantino que perdeu peças importantes para esse jogo, por questão de Covid, por questão de contrato, por questões musculares. Então eu acredito que o Reinaldo deva fazer uma boa pontuação. E é um jogo com uma tendência muito alta para ter pênaltis. E o Reinaldo é o cobrador oficial de pênaltis do São Paulo nessa temporada. Fora isso, ele tem um ótimo retrospecto jogando fora de casa pelo São Paulo, com participação direta em mais de 5 gols em mais de 10 jogos, se não me engano 11 jogos. Então é um lateral que tem uma grande tendência de pontuar muito bem com os scouts ofensivos também. Então veja que a gente está apostando em laterais que podem produzir além do SG. Mesmo sem SG, eles podem produzir pontos, principalmente pontos ofensivos. Não só desarme, mas também com uma assistência, uma finalização para gol. Outras boas opções para essa rodada de goleiros, nós temos o Vanderlei, o Tadeu do Goiás, o Vanderlei do Grêmio. E aí a gente também pode colocar ali, aí depende muito da sua estratégia. Acho que o Luan Poli para uma liga de tiro curto também vale a pena, assim como o Santos do Atlético Paranaense. Aí depende muito da sua estratégia, de qual tipo de liga que você vai poder participar. Mas para uma liga clássica, na minha opinião, o Tadeu e o Vanderlei ali estão entre as melhores opções de goleiro para essa rodada. Se você quiser também variar um pouquinho mais, acho que vale até a aposta no Thiago Volk do São Paulo. Nas laterais, a gente tem o Diogo Barbosa, que é uma ótima opção, na minha opinião. A gente ficou na dúvida aqui de qual lateral que a gente escolhe, até porque a gente identificou alguns laterais muito bons para essa rodada. Tem o Diogo Barbosa, muita gente apostando no Calegari, mas eu tenho um pouquinho de ressalva com o Calegari. Até porque na marcação ele deixou um pouquinho a desejar nos últimos jogos. E é um clássico, um jogo difícil. A gente tem um Fluminense que tecnicamente está caindo, até não está conseguindo conquistar pontos. Não está mais naquela sequência de bons jogos que estava na época do Odair. Desde que o Marcão assumiu a equipe, a equipe caiu um pouquinho de produção. Alguns jogadores perderam espaço. Além disso, o Fluminense também perdeu alguns jogadores muito importantes ali. Principalmente no meio campo, na marcação ali. Que até favorecia um pouquinho mais o jogo do Calegari e dos zagueiros do Fluminense. Então, como perdeu alguns jogadores ali, eles estão fazendo falta para o Fluminense. E aí eu vejo que o Flamengo está em uma crescente. Pode tirar vantagem sobre isso, tá? No meio campo, gente, o meio campo básico ali. Acho que não tem muito por onde fugir. Talvez uma única mudança nesse meio campo ali. Não tem gente na dúvida entre Jean-Pierre e Alisson. A gente decidiu apostar no Alisson porque ele vai jogar pelo lado direito do ataque do Grêmio. E o lado esquerdo da defesa do Bahia, que é um dos lados ali que mais cedem pontos para quem atua por aquele lado. Outro ponto, a tendência é que joga o Juninho Capixaba por ali, que defensivamente não vem jogando tão bem. E o Alisson é um cara que é um motorzinho. Ele produz muitos pontos ali defensivos e ofensivos. Então, a gente está apostando muito nisso. É um cara que pontua muito bem com falta sofrida de desarme e também com assistência e finalização para gol. Então, a gente está apostando nele ali. Até porque o Jean-Pierre está oscilando bastante, não voltou tão bem. A última partida que eu me lembro, que ele jogou bem e produziu pontos, foi na Copa do Brasil contra o Cuiabá, aí dentro do Rio do Pitaco. Mas eu vejo que entre ele e o Alisson, acho que o Alisson vai ser mais participativo do jogo do que o Jean-Pierre. O Jean-Pierre é um craque indispensável, na minha opinião. Eu acho que ele é um baita do jogador. Mas ele tem momentos ali que ele some, desaparece. Ele não consegue ter uma sequência boa de jogos, até porque ele tem problemas físicos. Então, ele fica muito dependente de um pênalti, ou então de uma falta, de um lance esporádico. E não é que nem o Alisson, que a todo momento está participando do jogo pelo meio. Às vezes cai pela esquerda, mas ele é mais efetivo ali, mais participativo do lado direito. Então, a gente optou por ele nessa rodada, mesmo sabendo da questão do Jean-Pierre, que também, sim, é uma ótima opção. Mas a gente está optando por um jogador que participe e se envolva mais no jogo. O Vina dispensa comentários nos últimos cinco jogos. Tem três gols e duas assistências, uma média de três finalizações por jogo. Vai pegar um adversário muito difícil, que é o Internacional. Mas eu vejo que, nesse jogo, que é muito difícil para a gente apostar em uma peça ou outra, eu vejo que o Vina ali aparece como uma boa opção para essa rodada. É indispensável um dos melhores meias do Campeonato Brasileiro. Ele só perde ali em números, mais ou menos, com a Rascaeta, que está no nosso time aqui. que, mesmo ele não pontuando tão bem, mas ele está produzindo para o time. Ele está dando assistência para a finalização, aí a culpa não é dele se o cara que recebeu a bola está finalizando errado ou então não está concluindo a gol. Mas a Rascaeta, todo jogo ele está dando assistência para alguém finalizar. Todo jogo. E aí é um cara que está produzindo, porém, no Cartola FC não existe ponto para assistência para a finalização, independente se é gol ou não, infelizmente. Mas é um cara que está produzindo e que eu acho que é um jogo muito bom para ele. Muito bom para ele. Até porque o Fluminense perdeu alguns bons jogadores de marcação no meio campo. Ele, aos poucos, está voltando ali a sua boa forma física. Não está ainda aguentando jogar 90 minutos. Mas pelos poucos minutos, poucos não, mas pelos muitos minutos que ele está jogando, ele está rendendo, ele está produzindo ali para a equipe. Então, acho que é um jogo muito favorável para ele. A gente vai apostar nele nessa rodada. Outras boas opções de meia para essa rodada, além deles, que eu já citei aqui para vocês, temos, por exemplo, o Raul do Bragantino, que eu acho que pode ser uma boa opção ali, pensando mais para desarme. A tendência é que o São Paulo tenha mais posse de bola no jogo. O Red Bull, ele parta para o contra-ataque, até porque está com alguns desfalques importantes na sua equipe. Então, eu vejo que o Raul pode ser uma boa opção. Volantes que fazem bom, tem uma boa média de desarmes por jogo. Nesses jogos contra o São Paulo, estão pontuando muito bem. Um exemplo que eu estou citando nos últimos dias aí é o Gabriel do Corinthians. Ele fez quase que sete pontos no jogo contra o São Paulo e seis desarmes no jogo. Se ele não tivesse cometido falta ali, errado alguns passes bobos, talvez ele teria feito oito ou nove pontos mais focado com desarme. Então, um cara que é técnico, sabe sair jogando, sabe sair tocando. E aí tem a questão do Raul. O Raul é assim, se precisar dele jogar na lateral, ele joga muito bem, que ele tem um bom passo, um bom cruzamento. Então, ele pode ser uma boa opção ali, principalmente pensando em desarme, tá? Eu não sou muito a favor de meias para desarme, mas nesse jogo muito específico, eu vejo que ele pode se destacar nesse jogo, tá? E aí, outras boas opções ali para uma liga clássica, além desses caras que eu falei, um pode ser o Thiago Neves, né? O Thiago Neves do esporte. A tendência é que o Fortaleza venha com um time bastante modificado por questões de Covid, a gente só vai saber aí uma hora antes do jogo, mas ele pode ser uma boa surpresa para o seu time aí. Se você tem pouco patrimônio, é um cara que jogando na Ilha de O Retiro como mandante, ele tem feito boas pontuações. Mas aí é mais para quem não tem tanto patrimônio assim, quer colocar um cara barato ali, que talvez possa fazer uma boa pontuação. Já no comando de ataque ali, tá bem difícil. Eu vejo que para a liga clássica nós temos cinco ótimas opções de atacante. A gente só tem que quebrar, montar esse quebra-cabeça ali. Acho que não tem muito por onde fugir. Cinco boas opções para ataque que a gente tem garantido para essa rodada. A dupla de ataque do Flamengo, Gabigol e Bruno Henrique. A dupla de ataque do Grêmio, Pepe e Diego Souza. E o Brenner de São Paulo ali, correndo por fora. Eu vejo que essas são as cinco boas opções de atacantes para essa rodada. Gabigol e Bruno Henrique, dispensa comentários. Essa dupla aí já mostrou muito na temporada passada. Nessa temporada atuaram pouco, mas eles têm bons números para essa rodada. A gente está apostando muito no Gabigol, não tem um porquê. Ele é um cara que joga no ataque mais avançado. Tem o Bruno Henrique que cai pelos lados. Ele está produzindo muitos pontos ali, mesmo sem gols, sem assistência. É o cara que está produzindo muito. Com esse esquema aqui, acho que o Rogério Senna vai colocar o São Paulo para marcar a pressão o time do Fluminense. O time do Fluminense aqui vem com desfalques. O Fluminense não está jogando também, principalmente defensivamente. O São Paulo deve fazer uma marcação pressão lá em cima, no campo de ataque. Então, a tendência é alta que o Bruno Henrique faça muitos pontos com falta sofrida, com desarme. Então, a gente está colocando em nosso time. O PP, até porque o Bahia está cedendo muitos pontos com gols e assistência. Se não me engano, no somatório ali, são quatro gols e seis... São seis gols e quatro assistências, ou alguma coisa assim invertida, para atacantes. O Bahia está cedendo nos últimos jogos. E o PP é um cara que colabora muito com a equipe, com assistência. Assistência para finalização, com finalização. Está marcando gols também. Então, eu vejo que o PP é uma boa opção para essa rodada. Ele está no nosso time aqui. Até porque, nos últimos jogos, a gente vai pegar as pontuações dele com o mandante. São muito boas. A do Diego Souza também. Porém, o Diego Souza não tem colaborado tanto com assistência. Mas, mais com finalização e com gols. Então, a gente está colocando aí um jogador que pode ser muito mais participativo no jogo. Pode colaborar com assistência e gol, que é o PP. E aí, esse é o nosso trio de ataque. Gabigol, Bruno Henrique e PP. Outras boas opções de ataque para essa rodada, como eu comentei. São o Brenner, do São Paulo. E o Diego Souza, do Grêmio. O Diego Souza, do Grêmio, vive uma grande fase. Voltou a jogar bem, a pontuar bem no Fantasy Game. Porém, ele está pontuando muito com gols. Mas, não deixa de ser uma boa opção contra o Mazaga, que está cedendo muitos pontos para atacantes. Outra boa opção também é o Brenner. Já que o São Paulo está sem Luciano, sem Pablo, sem Toró para esse jogo. A tendência é que o Brenner jogue os 90 minutos. E aí, ele vai ser bem servido e municiado de todos os lados de São Paulo. Então, ele vai ser bem municiado pela direita, com o Igor Gomes e Gabriel Sara. Pelo lado esquerdo, principalmente para o Reinaldo. Pelo meio ali, principalmente com o Daniel Alves e quem mais chegar de trás. Então, eu vejo que o Brenner também é uma boa opção. E ele é um dos caras que mais finalizou para gol do time de São Paulo nos últimos jogos. Se eu não me engano, 17 finalizações nos últimos seis jogos. Da quase que três finalizações por jogo. Então, essas aqui são boas opções de atacantes para uma liga clássica para essa rodada, na minha opinião aqui. Tá, gente? Eu vou aqui mostrar para vocês, agora, o nosso time de liga de tiro curto. A gente vai colocar esse time aqui na liga do Catimba. O time oficial da página, a gente vai colocar no Catimba. Para quem sabe, para quem conhece a liga de tiro curto do Catimba. É uma liga que tem muita gente, muitos participantes. Então, se a gente colocar, por exemplo, um time que tem muito potencial de SG, a tendência é que tenham muitos times iguais. Então, a gente decidiu para essa rodada dar uma baita de uma diferenciada aí para tentar se destacar. Tá, então a gente colocou uma defesa do Atlético Paranaense, que tem chance de sim, de segurar esse SG nessa rodada. Tem defesa que vai pegar um Botafogo que vem numa fase muito ruim. É um time que tem pouquíssimos gols marcados como mandante, pouquíssimas vitórias ali como mandante. A gente está apostando muito no Atlético Paranaense nessa rodada. É arriscado? É arriscado. Se tomar um gol, perde o SG, perde o SG. Mas a gente tem que correr o risco numa liga muito grande. Se a gente for igual, todo mundo está indo, com uma defesa ali bonitinha no Grêmio, indo com uma defesa bonitinha ali do Goiás, que nem todo mundo está indo, que são equipes muito favoráveis a segurar o SG, a gente vai estar empatado com um monte de gente. Então, a gente decidiu dar uma diferenciada nesse time aqui. A gente colocou uma defesa do Atlético Paranaense. É um time que tem potencial para segurar o SG, mas é um risco muito alto também de levar gols, tá? A gente colocou no meio campo ali a Rascaeta e Vina, jogadores que a gente tem muito potencial para pontuarem bem nessa rodada. Porém, a gente colocou um Thiago Neves ali, que tendo em vista essa polêmica envolvendo o time do Fortaleza, que tem 10 esforços para esse jogo, puxou muitos monex da base para completar o seu elenco para esse jogo contra o Sport. E aí tem um retrospecto ali dos jogos, né? Em 19 jogos entre Sport e Fortaleza. O Sport nunca perdeu por Fortaleza. São 16 vitórias e 3 empates. Então, a gente pega também o Thiago Neves, que tem uma fase muito boa. A gente está colocando ele no nosso time. É o cara da bola parada. É o cara que tem ali um bom passe, uma boa assistência. Finaliza muito para gol. O Fortaleza está cedendo muita finalização para a meia nos últimos jogos. Então, a gente está colocando o Thiago Neves. E aí, no trio de ataque, a gente fez mais ou menos aquele bem bolado que eu comentei com vocês. A gente está pegando ali com base nas melhores opções de atacante para essa rodada. A gente colocou o Bruno Henrique e o Gabigol do Flamengo. Porém, a gente trocou a faixa de capitão. Saiu do Gabigol e foi para o Bruno Henrique. Ali também tem aquela questão que o Bruno Henrique joga um pouquinho mais equado, mas faz a marcação pressão. Está pontuando muito bem com os scouts básicos ali nos últimos jogos. Está fazendo ali mais ou menos uns 3 pontos por jogo com falta sofrida, com o desarme. Então, a gente está apostando muito nele ali. E no ataque, colocando o Diego Souza ali. Mais aquele cara que vai empurrar a bola para dentro do gol. Outras boas opções de atacante para essa rodada para uma liga de tiro curto. Eu vejo que o Cano vale a pena. O Vasco vem aí com o comando do Wanderlei e Schenberg, que chegou há pouco tempo. Eu não vejo que vai ter muitas modificações do Vasco da gama. Eu acho que vai ser o time bem mais organizado em campo. Eu acho que é o time mais organizado em campo, com uma defesa melhor postada, com um ataque um pouquinho mais objetivo. Quando o Wanderlei estava no Vasco no ano passado, não tinha um atacante. Agora tem um atacante que sabe empurrar a bola para dentro do gol. Então, vejo que o Cano pode ser uma boa opção de atacante para essa rodada. O Robertson também, o Dalberto, desculpa, o Dalberto, atacante do esporte, também pode ser uma boa opção para essa rodada. O cara que chuta muito para gol, que cria muita oportunidade de gol, também pode ser uma boa opção para você dar uma diferenciada no seu time ali. São boas opções. No meio campo, você pode colocar, por exemplo, o Leo Cittadini do Atlético Paranaense. Pode ser uma boa. O Nicão, eu vejo até melhor do que o Leo Cittadini para essa rodada. Era um dos caras que mais tem finalizado para gol ali do Atlético Paranaense nos últimos jogos. É o cara da bola parada. Se tiver pênalti, ele também pode cobrar. É uma boa opção. Então, laterais, tem uns bons laterais também para essa rodada. Eu vejo que o Samuel Xavier também pode ser uma boa opção do Ceará. Talvez fechar uma zaga do Ceará ali para uma liga muito grande do Catimba pode ser uma boa opção também. Tendo em vista que o Atlético Paranaense, o Internacional vem com alguns desfalques. Vencem o Thiago Galhardo. Para esse jogo, talvez para você tentar dar uma diferenciada ali, se destacar numa liga grande de xírio curto. Eu vejo que pode ser uma boa opção para essa rodada. Beleza, gente? Então, isso aqui são os nossos times ali, liga clássica e liga de xírio curto para essa rodada. Fique à vontade aí para poder comentar, para poder opinar, para entender mais ou menos qual que é o nosso raciocínio, para tentar te ajudar aí a amitar nessa rodada. Beleza? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo. Não custa nada. Deixe um comentário aí se você gostou desse vídeo ou não, dessa análise ou não. Desse formato um pouco diferente de vídeo que a gente está produzindo aqui, para tentar te ajudar de alguma forma. Beleza? Time de valorização a gente vai postar daqui a pouquinho, porque a gente ainda está com algumas dúvidas para essa rodada, tá? Tem alguns jogadores ali que estão com dúvidas, a gente está investigando, mas daqui a pouco a gente vai postar lá no Instagram. Você que não segue a gente no Instagram, segue a arroba, está aqui embaixo, para você seguir, a gente posta sempre os times finais lá no Instagram. Então, fique atento, fique ligado, siga a gente por lá. Se você não segue a gente ainda aqui no canal, siga, ativa o sininho, para você ser sempre notificado por vídeos novos que vão surgindo aqui no canal. A gente já postou um top posições para essa rodada dias atrás. Hoje é um vídeo do nosso time para essa rodada, tá? Então, se tiver alguma dúvida aí, manda nos comentários aqui embaixo, ou que estão lá no Instagram. E também siga a gente no Twitter, que a gente está postando aí as notícias, as principais notícias dessa rodada. Todo instante que está surgindo, prováveis dúvidas para essa rodada, a gente está postando por lá, beleza? Boa sorte para todos nós nessa rodada. Tamo junto, galera. É nóis. Forte abraço e fui!